E aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Vamos para a nossa unidade número 7? Vamos lá então, abram o livro de vocês aqui na página 96, tá vendo aqui ó? Abram essa historinha aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? E vocês viram que a gente mudou de cenário, ó. Estamos aqui com um monte de triângulo dentro de bola, uma loucurada. Eu achei bem bonito, eu que fiz. Fiz com os restantes das nossas bandeirinhas e eu acho que deu super certo, né? Ficou super legal. Muito bem, então vamos lá, olha o que a gente vai ver hoje. A gente vai falar assim sobre o What is your favorite toy? Significa qual é o seu brinquedo favorito? Então vamos ver a historinha lá, ó. O Jimmy, olha o que acontece lá. Ele fala assim, My truck will crush you all. Então ele está brincando com dois caminhõezinhos, né? E ele está falando assim, o meu caminhão vai destruir vocês tudo. Né? Vou destruir vocês. Aí a mamãe dele fala assim, ó. Who wants some lemon? Então ela está falando, quem quer um pouco de suco de... What's going on here, Jimmy? O que está acontecendo aqui, Jimmy? Look at your room. Olha o teu quarto. Aí o Jimmy fala assim, sorry, mom. I'm going to tie it up now. Então, ai, me desculpa mãe, mas eu vou arrumar agora, vou organizar agora, tá? Your teddy gear, the board games. Então o teu ursinho de pelúcia, o seu jogo de tabuleiro, tudo jogado. Ele fala, Tom and I are going to help. Right, Tom? Let's see Jimmy there. What is your favorite toy? Então a mamãe está perguntando assim, ó. O Tom e eu vamos ajudar você a arrumar isso. Certo, Jimmy? Então me fale, qual que é o seu brinquedo favorito, Jimmy? Daí o Jimmy fala assim, hum, the trucks. And the pinwell. And the doll. Então ele fala assim, ah, então eu gosto do caminhão, eu gosto da pinwell, certo? Pinwell, deixa eu mostrar pra vocês o que é o pinwell. Pinwell, ó, é uma coisinha bem legalzinha, que é o catavento, pinwell, certo? Então ele fala que ele gosta dos caminhõezinhos dele, ele gosta do catavento e ele gosta da boneca. Aí ele fala, ok, so your favorite toys can go here. Então seus brinquedos favoritos vão aqui. In this box, nessa caixa. See, easy access, tá vendo? De fácil acesso. Então os brinquedos favoritos a gente vai deixar aqui que é de fácil acesso. One hour later, então uma hora depois. Much better now. I just don't see the soccer ball, Jimmy. Então ele fala assim, aí uma hora depois o que acontece? A mãe dela fala, uau, muito melhor agora, né? Eu apenas não consigo ver a sua bola de futebol, Jimmy. E ela fala, and here are my favorite toys, the blocks. E o Tom fala assim, e aqui estão os meus brinquedos favoritos, né? São os bloquinhos que ele adora construir ali. Aí o Jimmy fala assim, ó. That's the biggest block tower in the world, Tom. Just this last block and... Ela fala assim, tá, cara, você criou a maior, né? Maior parede de bloquinhos do mundo, Tom. Deixa eu só adicionar mais esse bloquinho aqui. Quando acontece isso, o que acontece ali, ó. Oh no, let's pick up the blocks. A mãe dele fica meio bravinha porque acabou com tudo. Daí ela, ai não, tudo bem, a gente vai pegar os bloquinhos, não se preocupe. E a mãe, né, que tava procurando a bola deles, né, a bola de futebol, ela fala assim, I think there are some blocks here. Jimmy! Então, eu acho que tem alguns bloquinhos aqui embaixo da cama. Daí ela fala, opa, achei a bola de futebol. E grita lá o nome do Jimmy. Certo? Muito bem. Bem, eu gostei dessa historinha, é legal. Qual que é o brinquedo favorito de vocês? Me falem lá. Olha lá, o que vocês vão fazer agora nesses exercícios? Nesse exercício, eu vou pedir pra que vocês completem, então, com here or there. Deixa eu mostrar pra vocês o que é here or there. Ó, here é aqui perto. Certo? There é lá longe. Então, here é perto. Certo? Aqui. There é lá. Ou seja, lá longe. Então, here é aqui. There é lá. Ok? Muito bem. Então, vocês vão colocar aqui, ó. Por exemplo, the doll is, né? O boneco, a boneca está aqui ou está lá? E aqui? E com os bloquinhos? Os bloquinhos estão aqui ou estão lá? Certo? Então, coloque aqui here or there em cada um desses. Bem tranquilinho, né? Muito bem. No próximo exercício, a gente vai fazer só mais esses dois. Esse daqui é um listening, certo? É uma escuta que vocês vão fazer. Então, o que eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou falar pra vocês as frases ali, ó. Então, a primeira, ó. Tá vendo o que eu falo ali, ó? Então, a gente vai descobrir qual que é o brinquedo favorito de cada um deles, certo? De cada um dos nossos amigos. O Tom, a Eva e a Kemi, certo? O brinquedo favorito de cada um deles. No primeiro, ele fala sobre o brinquedo favorito do Tom. E o brinquedo favorito dele é um truck, certo? É um truck. Então, eu quero que vocês circulem qual desses dois vocês acham que é o truck, certo? Na próxima, a Eva. A Eva, o brinquedo favorito dela é a ball. A ball. Vocês acham que ball é isso? É isso ou é isso? Qual que é o ball? Então, circulem o que vocês acham. Na C. What is a Kemi's favorite toy? O brinquedo favorito da Kemi. O brinquedo favorito da Kemi é... The doll. The doll. Certo? The doll. Então, vocês acham que doll é esse, esse ou esse? Então, circula lá o que você acha que é o certo. Beleza? E nesse último exercício aqui que vocês vão ter que fazer, eu quero que vocês perguntem pra três amigos de vocês, ou três parentes, ou três familiares. Coloque o nome deles aqui nesses primeiros espaços. E no segundo, eu quero que você pergunte qual que é o brinquedo favorito deles. E vocês vão anotar aqui embaixo qual que é o brinquedo favorito de cada um. Por exemplo, lá. O brinquedo favorito do Joãozinho é... Sei lá. Videogame. O brinquedo favorito da Mariazinha é... Sei lá. É... Jogo de tabuleiro. E assim vocês vão indo. Beleza? Faço esses exercícios aqui. A gente se vê na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou passar, então, a Pocket Store. Vou passar a coreografia. Tudo bonitinho. Fechou? Então é isso, gente. Um beijo, um queijo e tchau! In, on, under, in front of, behind, next to, between. In, on, under, in front of, behind, next to, between. Where is the mouse? The mouse is in the house. Where is the fly? The fly is on the pie. Where are the blocks? The blocks are under the socks. Where is the truck? The truck is in front of the dock. Yeah! In, on, under, in front of, behind, next to, between. In, on, under, in front of, behind, next to, between. Where is the bee? The bee is behind the tree. Where is the fox? The fox is next to the box. Where is the bear? The bear is beside the chair. Where are the dolls? The dolls are between the balls. Yeah! In, on, under, in front of, behind, next to, between. In, on, under, in front of, behind, next to, between.